Uma pesquisa realizada pela Fiocruz sobre as crianças brasileiras mostrou que elas estão mais altas e acima do peso. Em linha com uma tendência já percebida por estudos feitos entre as décadas de 50 e 80, a nova pesquisa revelou que as crianças no Brasil estão um centímetro mais altas. O levantamento teve como base dados de mais de 5 milhões de brasileiros de 3 a 10 anos, nascidos entre 2001 e 2014. Mas o crescimento da altura foi acompanhado por um outro fator, o aumento do peso. Entre as meninas, a alta foi de 0,04 kg por metro quadrado. Para os meninos, o ganho foi maior, de 0,06 kg por metro. Essa diferença se repete quando se fala em obesidade. A incidência passou para 4,5% entre os meninos, enquanto entre as meninas avançou 3,9%. E quem vai nos explicar mais sobre essa pesquisa é a doutora Aline Weber Kuhn, endocrinologista do Hospital Moriá. Boa noite, doutora. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar tentando entender o que isso pode significar, um aumento das crianças e um aumento do peso. O quão preocupante isso é? Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Então, falando em relação à parte de altura, o que a gente consegue ver no decorrer da... Isso reflete a saúde em geral. Então, as mães agora estão mais assistidas pelo sistema de saúde, saneamento básico, educação da própria mãe. E, consequentemente, isso causa um crescimento das crianças. Em relação à obesidade, o que a gente consegue inferir? Que provavelmente é o acesso aos alimentos ultraprocessados. Associado a isso, o que eles inferem também muito no artigo, em relação ao estudo, ele mostra muito a população brasileira de baixa renda. Eles inferem também como uma inatividade física da população jovem, inferindo em relação a essa questão do peso. Eles falam também muito por conta do acesso pessoal de baixa renda. Às vezes, ficam muito em casa por conta do risco de deixar as crianças, que a gente diz, soltas na rua, brincando. E isso, consequentemente, pode dar um reflexo no aumento de peso. Doutora, quando a gente fala de obesidade, sem dúvida, vem uma preocupação falando de obesidade na infância, nas crianças e nos adolescentes. Quais os tipos de problemas que a obesidade pode trazer em relação à saúde? Não só em relação à saúde física, mas também a gente sabe que a obesidade pode desencadear nas crianças problemas mentais e emocionais, como o bullying, por exemplo. Isso, isso a gente vê muito. Então, o bullying está presente. A gente consegue ver transtornos alimentares, que desenvolvem conforme o tempo vai passando, transtornos depressivos. E assim como, consequentemente, em relação à saúde, diabetes, riscos cardiovasculares aumentados, hipertensão. Então, todas as comorbidades decorrentes do excesso de peso estão vinculadas a isso. E fazendo até um paralelo com o ganho de peso na fase adulta, dizem que é muito pior, ou há essa história de que é muito pior ter a obesidade no período da criança do que na fase adulta. Isso tem um fundo de verdade? Ou seja, adequar hábitos alimentares corretos para a criança vai fazer um adulto muito mais saudável? Isso. Na verdade, isso tem muito a ver com a educação alimentar, né? Quando a gente cresce comendo errado, a tendência é a gente comer errado no futuro. Tem claro que a gente sabe que tem crianças e a parte genética aí está muito vinculada também com a obesidade infantil e pacientes que teriam essa carga genética. Mas o que você come hoje é o que você vai comer no futuro. Então, a educação da saúde alimentar brasileira tem que começar na fase da criança ainda para levar isso para o futuro. A gente fala aqui só da parte de alimentação em relação à obesidade, mas não podemos esquecer também do sedentarismo, que isso também faz parte e a obesidade é consequência. A criança precisa praticar atividade física? Até que ponto? Vejam muitos pais que às vezes exageram até de falar para a criança fazer atividade física em excesso. Qual seria o equilíbrio? Na verdade, para a criança, a gente fala assim, é menos tempo em tela. Aqui a gente quer que criança brinque, é isso, brincar, não sei o que é, gosta de brincar, gosta de pular, jogar basquete, jogar vôlei, inferiar, tem que ir para a academia, fazer tal atividade. A gente não gosta muito dessa programação, mas o ideal é menos tempo em tela e ficar mais tempo ativo. Tá certo, doutora. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite.